Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Silva, sou professor de aliança da fábrica de cultura Sapopeba, período noturno e estamos aqui para o nosso segundo passinho da nossa aula de hoje. Vamos lá! Esse segundo passinho, ele é mais... vai usar os quatro lados. Então, a primeira coisa é a gente começar a deixar claro quais são os lados que nós temos na nossa sala. Esse que eu estou olhando para vocês vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, terceiro e quarto lado. Quando nós numerarmos, vai ficar mais fácil de entender, porque a gente vai usar os quatro lados da sala. Como é o passo? Chuta, um, dois, três. Chuta, um, dois, três. Chuta, um, dois, três. Calcanhar, ponta, calcanhar, ponta, um, dois, três. E sai, começa tudo de novo, para o segundo lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora eu vou explicar. Chuta, piva um pouco à frente para que você consiga liberar o espaço da sua perna cruzada para trás. E aí você fecha. Chuta, piva um pouco à frente para você liberar o espaço para você cruzar por trás e fazer esse movimento. Então, chuta, um, dois, três. Chuta, um, dois, três. Primeira parte. Segunda parte. Chuta, põe para trás. Um, dois, três. Peso termina na perna de trás, perna direita. Chuta, e vai fazer três movimentos. Calcanhar, uma ponta, um calcanhar. Tudo de novo? Vamos lá. Chuta, um, dois, três. Chuta, um, dois, três. Para trás. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Daqui nós vamos fazer uma repetição do calcanhar contra o calcanhar. Só que em contratempo. Vai ser mais rápido. Então, um, dois, três. E o peso termina na perna da frente. Mais uma vez. Passa o peso para a perna de trás. Vamos lá. Já passou? Agora vamos lá. Um, dois, três. Fechado? E aí nós vamos virar chutando. E aí nós vamos para o nosso segundo lado. Quando eu chutar aqui, eu vou fazer todo esse processo de frente para o segundo lado. Então, numere aí na sua sala os lados que você tem, para que você consiga fazer para todos os lados da sala. Eu vou repetir de novo para vocês. Desde o começo até o segundo lado. Chutei uma, chutei duas, chutei para trás. Um, dois, três. Um, dois, três e... Eu entendi. Na verdade eu não entendi. Eu fiz isso para ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou explicando aqui. Vamos lá mais uma vez. Um, dois, três e... Um, dois, três para trás. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três e chuta. Um, dois, três e... Um, dois, três para trás. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E começa tudo de novo. Fechado? Vamos ver com a música? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau.